Eu quero saber apenas uma coisa, quando a gente se sente realmente machucada por algo, ou por alguém, por uma situação, ou por pessoas, o que quer que seja, é correto ou incorreto se afastar, apesar de você fazer uma tentativa de tentar esclarecer as coisas? Quando foi a última vez que alguém apunhalou você com uma faca? Nunca fizeram isso? Ok, quando foi a última vez que alguém ao menos espetou você com um alfinete? Não? Eles ignoraram você? Isso não é legal. Portanto, quando você fala de causar dor, outra pessoa pode causar dor física a você. Elas podem machucá-la. Isso é diferente. Mentalmente, toda dor é causada por você e ninguém mais além de você. Alguém está fazendo o que gosta de fazer e você se machuca. Não, mas deveríamos escolher nos afastar disso? Chegaremos lá. Em primeiro lugar, por que você está machucada? É só isso que eu quero saber. Se você começar a fazer isso, você se afastará de todos, porque todos a machucarão. Não existe um ser humano tão perfeito que não machucará você. Todos a machucarão. Se você está esperando por aquele perfeito, cavaleiro num cavalo branco, não existe esse homem. Acredite em mim. Pode acreditar em mim. Veja, tenho estado por aqui por muito tempo. Não existe homem ou mulher que seja perfeito. Quero que você olhe para trás e veja. Hoje você está em Gujarat. Então, aqui há uma grande celebração para Krishna. Quero dizer, mesmo um homem como esse, ele não era ok para as pessoas que estavam lá. Portanto, não existe ser humano perfeito em lugar nenhum. Então, eles não estão machucando você. Eles estão fazendo o que eles sabem de melhor. Você está se machucando, não é? A não ser que eles espetem você com algo. Que espetem você com um punhal, daí você deve se afastar. Você não deve ficar lá. Mas eles estão dizendo algo. Por que eles estão dizendo o que estão dizendo? Isso é o melhor que eles sabem fazer. Sim ou não? Se você não gosta de estar num ambiente, não é porque ele está causando dor a você. Mas porque determinado ambiente não permitirá que você se torne efetiva. Eu quero fazer algo. Num certo ambiente, isso não funcionará. Portanto, não quero desperdiçar minhas energias lá. Então, eu vou me mudar para outro lugar. Mas não porque as pessoas vão me machucar. Se elas vão atirar em você, você deve se afastar. Caso contrário, por quê? Mas não porque as pessoas vão me machucar. Obrigado.